Aqui na minha cidade, eu vou mostrar pra vocês aqui a festividade de Natal que vai estar enfeitando a cidade, ok? Começou aqui na minha entrada, e lá pra frente. Agora, pessoal, vamos passar aqui na praça, passar devagarinho pra você ver que tá aí, ó. Bem enfeitada a praça aí, ó. Tá vendo? Bem enfeitada, tem até uma cadeira de Papai Noel ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Uhum. Dá a volta? Uhum. Hein? Não? Não. Agora vamos pegar aqui o prédio público aqui, pessoal, aqui é o prais, o prais, o negócio assim, ó. Tá aí bem enfeitadinho, bem iluminado, tá vendo? Aqui é a frente da igreja. Esse pega a frente da igreja, fala lá. Uhum. Pegou a frente da igreja aí? Uhum. Agora vamos por aqui de novo, desse aqui, hein? Sobra ali. Aí essas águas aqui também iluminadas. Tá vendo aí, ó? Tá iluminada aqui, hein? Agora ainda a frente tem a outra praça aqui, nada? Tá vendo que tá bonita, tá vendo aí, ó? Olha como tá bonita aí, coisa linda. Tá vendo aí, ó? Vou dar uma volta na praça pra você ver, vou dar uma volta. Tá vendo aí? Bem iluminada. Olha aí, pessoal. Tudo bem iluminadinho, ó... Tá vendo aí, ó, coisa linda? Ó, rotear pra você ver aí. A cidade mais iluminada do Nordeste é Ferreiros Ok, pessoal? Agora vamos para outra praça, pessoal Olha a coisa ali também Mais uma vez aí o prefeito dando show E o secretário de eventos também aí Está de parabéns Vou rodear a prata para você ver Tá Olha, pessoal A ponta está iluminada aí É bem iluminada A iluminação bonita Está vendo aí, ó Bem feito A cidade mais iluminada do Nordeste é Ferreiros Ok, pessoal? O vídeo de hoje foi isso aí Mostrando a vocês aí a minha cidade em ritmo de Natal Ok? Quem gostou, dá aquele like Um videozinho pequeno aí Para vocês verem Ok? Quem gostou, dá aquele like Compartilhe com os amigos aí Ok? E vamos que vamos aí para esse Brasil Para o momento